Helena Figueiras, na altura em que se celebram os 50 anos da ida do homem à lua, um grupo de portugueses entusiastas desta temática decidiu construir os seus próprios foguetões. Uma aventura que deu origem ao primeiro encontro nacional de foguetes amadores e que veio provar que lançar um foguetão também pode ser feito por portugueses. O lançamento é real e totalmente construído por portugueses. O espaço é ambição, mas por enquanto estes foguetes amadores ficam-se pelos 300 metros de altitude. Estes foguetes aqui dentro levam um paraquedas, que é o que permite recuperar todos os componentes do foguete em segurança. Tem estas aletas que permitem direcionar o foguete, ou seja, controlar uma trajetória na vertical. E depois aqui atrás tem o suporte dos motores, que são este tipo de motores, que são os cartuchos que têm pólvora lá dentro, e mais uns componentes que permite-se fazer uma queima controlada. E é o que vai gerar o impulso. O impulso que começou num desafio lançado na internet, dando origem ao primeiro encontro nacional de foguetes amadores. O próprio lançamento, a construção e o funcionamento do lançamento é uma coisa muito excitante. O foguete, aliás, sai a uma velocidade grande e consegue atingir já altitudes 100, 200, 300 metros, consoante o tipo de motores que são utilizados. Isto é uma coisa que cria muito entusiasmo e é uma excelente forma de alunos do secundário terem um contacto inicial com estas modalidades e depois, quem sabe, virem a ser os próximos engenheiros aeroespaciais que virão a construir os nossos foguetões portugueses para chegar ao espaço. Engenheiros aeroespaciais, para já amadores, mas soube olhar atento de empresas no mercado espacial. A Edisoft, neste momento, está muito focada na parte de Ground Segment, em Santa Maria, com as suas antenas que fazem o tracking dos foguetões da ESA, o Ariane, o Soyuz e o Vega. E estamos focados muito na parte de desenvolvimento de software, que é o nosso core business. Nós desenvolvemos software embarcado para satélites, sistema operativos. A nível de lançadores, relacionado com a pergunta que me fez, não estamos muito virados para essa área, ainda em Portugal. Mas Portugal poderá entrar neste mercado? Sim, sim. Temos toda a competência a nível de engenharia para começar a pensar um bocadinho mais além do que estamos neste momento a trabalhar. E se pensa que são só os homens a gostar deste tipo de aventuras. 3, 2, 1, 0! A Leonor, de 8 anos, vem provar o contrário. Isto é um foguetão, que está aí para Marte. Isto é a lua, as estrelas, e aqui é o sol, mas só que eu me esqueci de pintar esta parte. Lançamentos uns mais bem conseguidos que outros. 3, 2, 1, não! Nada disso, nada disso. O que é que se passa? Em que os adultos descem à terra e se tornam crianças novamente. Com este tipo de brincadeiras, como estava a sugerir, aprende-se mesmo muito. Isto não é só chegar ali e dar o fogo ao rastilho. Perceber a potência do motor do que está aqui, calcular a altitude, simular, software, eletrónica. Isto, didaticamente, é uma área que se pode aprender muito e por que não aprender brincando? Aprender a voar para chegar mais alto. Aprender a voar para chegar ao rastilho. 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 Aprender a voar para chegar ao rastilho.